Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês mais um personagem da nossa Semana do Folclore. Hoje, a Tia Paula vai falar para nós sobre este personagem. Vocês sabem qual personagem é este, pessoal? Ó, que tem cabeça de jacaré e corpo de jacaré também? Sim, né? É a Cuca, pessoal! A Cuca! Ela é uma cinticeira que mora lá na floresta, dentro de cavernas. E ela adora fazer poções mágicas, sabia, pessoal? E quando ela se invoca, ela dá um grito... Que dá para ouvir lá de longe. E a Tia Roberta. É verdade. E hoje a gente trouxe ela aqui porque ela vai apresentar um modelo novo para a gente. Nossa, então ela é fofinha, Tia Paula. É assim, ela é fofinha. Ela vai trazer um número novo para a gente. Olha, a semana passada a gente viu o número 7, não é verdade? A Cuca vai fazer para a gente o número 8. Olha aqui, pessoal! Olha aqui as nossas mãozinhas. Olha como é que nós vamos colocar o número 8 na nossa glória. Vamos contar, Tia Paula? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem! Então, pessoal, como eu havia falado, a Cuca adora fazer poções mágicas e ela pediu ajuda para a gente que ela precisa pegar oito abelhinhas e colocar aqui no caldeirão de feitiçaria da Cuca. Vamos ajudar ela, pessoal? Tia Roberta, conta quantas abelhinhas tem que colocar aqui dentro. Então, vamos lá! Um, dois, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Nossa, o que será que ela vai fazer com essa poção aí, né, pessoal? Ela vai fazer, Tia Paula, uma poção mágica e vai fazer aparecer, ó, o número 8. É esse número novo que nós estamos aprendendo hoje. Tia Roberta, você pode fazer com o dedinho o dedinho com o número 8 para eles verem? Vamos lá! Vamos começar aqui em cima, ó! Vamos fazer uma voltinha, outra voltinha, parou aqui embaixo. Para continuarmos fazendo o último 8, nós vamos virar essa voltinha. Parece uma cobrinha, né, crianças? Virou essa voltinha, e, ó, juntou lá em cima. Muito legal, Tia Roberta. Muito legal, Tia Paula. Agora, crianças, eu quero ver vocês fazendo aí em casa o número 8. Vocês vão cobrir com os pontos pontilhados do número 8 e depois vão pintar com um lápis de cor azul e contar quantas araninhas a cuca tem aqui. Tá bom, crianças? E para fechar a nossa semana do folclore, a nossa última atividade do nosso livro, que é a do Saci Pererê. Tá bom? E nós já falamos sobre ele, né, Tia Paula? Eu lembro. Todo mundo lê aí que lembra do Saci Pererê, não lembra? Então, é a nossa última atividade da Semana do Folclore, tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa Semana do Folclore, que temos aprendido um pouquinho sobre cada um dos personagens e sobre o que é o folclore, né, Tia Paula? É muito importante, né, umas leiras brasileiras, é muito legal. As brincadeiras e as brincadeiras também. Um beijo, crianças. Até a nossa próxima aula.